A questão mais aguardada pela galera, questão 24, Ita 2018, Física, fala o seguinte, seja um cometa numa órbita elíptica com as distâncias do afélio ARA, imperiélio RP, com o Sol num dos focos, como origem de um sistema de coordenadas, tá de sacanagem, coordenadas polares, é possível? Ou seja, a equação que descreve o módulo do vetor posição R em função do ângulo teta medido a partir do periélio é R de teta igual a alfa, que divide 1 mais Epson com o sério de teta, em que Epson, alfa e Epson são constantes, sendo Epson entre 0 e 1. Expresse a excentricidade Epson e a constante alfa e o período da órbita em função de RA e RP. Gesemel, vamos que vamos! Coisa linda, hein? Pô, a primeira coisa que me chamou a atenção é que nós deduzimos a... Já deduzimos, né? Temos deduzido no... Não sei se no canal gratuito eu liberei, mas no site a gente tem a dedução da elipse e, poxa, tu vê que em coordenadas polares ficou bem mais bonita essa elipse. Como assim, senhor? Coordenadas polares. Vamos lá. Se nós tivéssemos um plano cartesiano XY, nós poderíamos pegar um ponto, né, de coordenadas X' e Y' e uma maneira de identificar esse ponto P é através de coordenadas X' e Y'. Porém, nós temos uma outra técnica muito interessante para achar a coordena daquele ponto, que é pegando o módulo desse vetor R e multiplicar ele por seno ou cosseno do ângulo θ para achar o X' ou X'', certo? Então eu poderia achar a posição horizontal X' fazendo R vezes cosseno de θ, tal qual é uma decomposição vetorial, e eu poderia achar a posição Y' fazendo R vezes seno de θ, né, seno que é topos poderoso, cosseno que é jaceno poderoso, só usar o triângulo retângulo, mas para quem já decompõe vetor fica mais prático pensar assim. Então, olha só que coisa linda os pontos X' e Y' sendo representados por coordenadas polares R, cosseno θ, R, seno θ. Só para a gente saber, né, rapidamente, ele que são coordenadas polares. O sujeito me disse, então, que o Sol está em um dos focos da elipse descrita pelo cometinha, vamos fazer a cauda do cometa aqui, né, apontando na direção do Sol, o Sol aquece a superfície, né, e aí o gelo na superfície ejeta vapor, forma aquela cauda unida. Essa distância aqui, né, do Sol até o... perto do Hélio, P e Hélio, ele chamou de RP, e essa distância do Sol até que elipse, nojenta, eu confesso, distância, então, até o Afélio, ele disse que a posição, já que o nosso, né, plano cartesiano ali, XY está no Sol, ele falou que esse vetor R, posição, ele pode ser calculado por R de θ, né, que ali é o ângulo θ, R de θ é igual α que divide 1 mais Epson cosseno θ. E o que ele pede é pra gente expressar a excentricidade, que ele falou que é aquele Epsonzinho ali. se fossem, né, em coordenadas cartesianas, né, X² sobre A² mais Y² sobre B² igual a 1, onde o A seria... 2A, né, é do Periel até o Afélio, e 2B seria essa distância, né, o eixo menor da nossa elipse. E aí a nossa excentricidade Epson seria C sobre A, onde A² igual a B², mas C², pra quem já assistiu a aula da elipse, seria isso. Pô, cara, tô achando que em coordenadas polares é o bicho mesmo, olha só como é que ficou a elipse em coordenadas polares. Ah, detalhe, né, essa expressão seria se o nosso plano cartesiano estivesse no centro, certo? observa que não adianta eu não ter o básico aqui pra gente poder estar fazendo essa discussão, afinal, considerado os vestibulares mais difíceis do país, né, meu querido? Fato é o seguinte, eu percebo que essa distância, RA, ocorreria para um ângulo θ θ igual a zero, né, ângulo θ igual a zero, daria o vetor lá no afélio. Não, discordo, né, se o RA é o maior, o afélio é o maior, então pra que esse resultado dê o maior possível, então o ângulo ali tem que ser o menor possível, né, dividir por um denominador menor dá um resultado maior. Então eu percebo que o meu RA, que é a maior distância, né, o meu RA, vai ocorrer para um ângulo onde o cosseno é o menor possível, 180 graus, né, ou π, pra quem manja ali do círculo trigonométrico, o eixo do cosseno, eixo do seno, menos um para o cosseno quando o ângulo é π radianos, e mais um quando o ângulo é π. então eu vou colocar ali quando o ângulo é zero, perdão, né, lá é π. Quando o ângulo for π, eu tenho α que divide 1, cosseno de π é menos 1, menos ε. Então descobri a distância até o afélio. Percebo então que na verdade o foco, né, o Sol estaria no outro foco para o meu desenho, né, certo? Então acabei colocando o meu desenho inadequado com a expressão que foi dada. Usando o mesmo raciocínio, a distância até o periélio é a menor distância, pra que esse resultado seja a menor distância, o numerador tem que ser o maior possível, e isso vai acontecer para que essa... tem que ser o maior possível e para que o cosseno seja o maior possível, mais 1. E mais 1 seria no ângulo zero. Então, eu acabo de perceber que o rp ocorrerá quando o ângulo for zero, α que divide 1 mais, cosseno de zero é 1. Beleza. Olha que coisa linda. Agora nós temos um sisteminha, ó. Esqueci do menos. Perigo. Nesse sisteminha, tá bem fácil eliminar o alfa, olha só, r a que multiplica 1 menos epson igual a alfa, r p que multiplica 1 mais epson igual a alfa, e já que a alfa é igual a alfa, eu posso escrever que r a que multiplica 1 menos epson é igual a r p que multiplica 1 mais epson. Eu quero achar o valor do epson, né? Eu faria distributivo, então, r a menos r a epson, igual a r p mais r p epson, r a menos r p igual a r p epson, mais r a epson, colocando epson em evidência, r a menos r p que divide r a mais r p igual a epson. Com certeza, esse valor dá menor do que 1, né? Como a questão já nos informava. O r a é maior do que o r p, é um número positivo, mas o numerador sendo maior, né? Do que o numerador. Então, uma fração própria, um número menor do que 1, fração própria. Beleza, meu querido? Bonito o item A ali, o item A não, né? Ele fez a pergunta, eu acho, tudo na sequência. Então, respondemos uma primeira parte da pergunta. Agora, ele quer a constante alfa também. Para obter a constante alfa, a gente deveria ter isolado esse epson aqui na nossa continha, né? Ter eliminado o nosso epson. É isso que nós vamos fazer. Vou fazer o seguinte, vou passar esse para cá, vou passar esse para cá, vai ficar um menos epson é igual a alfa sobre r a. Um menos alfa sobre r a igual a epson. Aqui também multiplica, não vou trocar de posição, um mais epson igual a alfa sobre r p. Então, epson é igual a alfa sobre r p menos um. e eu posso escrever que é epson igual a epson, evidentemente. Então, um menos alfa sobre r a igual a alfa sobre r p menos um. menos passar para cá mais popularmente falando, menos passar para lá mais popularmente falando, perigo, olha só, já somei, né? O cérebro é mais rápido que a mão, como diria meu ex-pessoal de matemática. Às vezes escrever demais é perigoso. 2 é igual, posso tirar o mínimo, né? r p vezes r a posso colocar o alfa em evidência também, né? E divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aquele mantra para somar frações. Claro que é fundamental estar consciente, né? do que você está fazendo. E isolando o alfa, fica 2 vezes r a r p que divide r a mais r p. Claro que eu posso comutar, né? Tanto o numerador quanto o denominador. Coisa linda! E o cara não está satisfeito, o cara não está satisfeito, ele quer também o período da órbita e é isso que está me incomodando. Achei a excentricidade em função de r a r p, achei a constante alfa, que beleza, olha só, fiquei fã das coordenadas polares, né? Ia dar mais trabalho usar as coordenadas cartesianas clássicas. Só que eu não vejo como calcular o período sem colocar alguma outra coisa nessa questão. Eu teria que me lembrar da terceira lei de Kepler, né? A gente usa o Sol como referência, a gente mesmo sabendo que os planetas orbitam o Sol elipticamente, a gente diz na terceira lei de Kepler que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é uma constante. Então, eu poderia pegar dados astronômicos da Terra, por exemplo, né? Certo? E nós sabemos então que a distância da Terra-Sol é aproximadamente 150 milhões de quilômetros, 375 dias, o tempo para a Terra completar a volta do Sol e poderíamos fazer a mesma conta com o cometa. O período do cometa ao quadrado é igual, dividido pela distância média do cometa até o Sol e a distância média vai ser a soma das distâncias maior e menor sobre 2 elevado ao cubo. e aí eu posso isolar esse período. Aí eu teria que então incluir o período da Terra e a distância média da Terra até o Sol 150 milhões de quilômetros. Ou então o aluno teria que ter consciência que isso é igual à constante de Kepler, né? Que seria 4π ao quadrado que divide constante e gradução universal massa do Sol mais a massa do planetinha, né? Ou do cometinha no caso, que é ridiculamente pequena, então daria para eliminar. Essa aqui também é bonita de deduzir, né? A gente já deduziu isso aí. Então eu poderia tanto atacar esse caminho quanto atacar aquele caminho ou já que é uma questão discursiva eu poderia atacar os dois caminhos, né? Para mostrar que a gente está rebentando a boca do balão. Acho que talvez seja mais elegante usar a massa do Sol e a constante que é a Sol universal. Então o período do cometa ao quadrado ficaria 4π ao quadrado sobre G que multiplica Ra mais Rp ao cubo sobre 2 ao cubo. 2 vezes 2 é 4 vezes 2 é 8 para ficar bonitinho. então ainda poderíamos extrair a raiz quadrada em ambos os lados, né? ao quadrado extrai a raiz quadrada e daria para tirar alguma coisa da raiz aí, né? Daria para a gente tirar alguma coisa da raiz. Certo? Daria para tirar o 4π, obviamente, 2π, claro que nós poderíamos também escrever o 8 como 4 vezes 2, né? E aí cortar o 4 se for o caso, ó. Então tiraria o π raiz quadrada de Ra mais Rp ao cubo sobre 2. Se quiser colocar o 2 para fora, né? Raiz de 2, aí racionalizaria, né? Raiz de 2 sobre 2. Só que aí eu acho mais interessante deixar o 2 lá dentro talvez da raiz, né? Mas isso é muito pessoal. O fato é que tem várias maneiras agora de escrever essa resposta final. O aluno pode ver o Cacilda Becker quase que escritura constante e gravação universal. Aí tem várias maneiras de deixar a resposta final mais ou menos elegante, né? Depende do ponto de vista. Mas está feito. Daria para deixar a resposta dessa maneira ou ainda citar, né? Que se nós usarmos o período da Terra e a distância média da Terra até o Sol também fecha. Certo? Matamos as três perguntinhas. Acredito eu. Sempre conferindo aí outros gabaritos. Acredito que se jogar na internet a gente consegue achar o gabarito. Porque quando é o Ita nem sempre eu concordo com as soluções que eu acabo vendo. Nem sempre a galera concorda com as soluções, né? Acabam achando uma interpretação um pouco diferente. Mas a matemática é exata, né, meu querido? Então pode dar uma forma um pouco diferente. O que pode dar problema maior é a interpretação e esse problema eu não vejo muitas interpretações distintas. Certo? Beijo! Beijo!